A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. E a Justiça Federal em Brasília ouviu hoje o ex-ministro Gedel Vieira Lima no caso em que é suspeito de tentar atrapalhar a delação do operador financeiro Lúcio Fonaro. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também foi ouvido por videoconferência. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. O depoimento do ministro Eliseu Padilha, na condição de testemunha de Gedel, foi por meio de videoconferência e durou cerca de 10 minutos. Ao juiz Valisneide Oliveira, da décima vara da Justiça Federal, ele negou que tivesse participado da delação e da soltura de Lúcio Fonaro. Disse que a prisão dele nunca foi assunto dentro do Palácio do Planalto e que sequer conhecia o doleiro. Durante o interrogatório, Padilha disse também que a relação dele de Gedel sempre foi boa. Os dois seriam se conhecidos em 1995 e foram deputados juntos até 2010. Depois de responder as perguntas do juiz e também do advogado de Gedel, o ministro Padilha foi liberado. Hoje pela manhã, também teve o interrogatório de Gedel, que segue preso no complexo da Papuda, aqui em Brasília. Ele é acusado de fazer contatos telefônicos constantes com a mulher de Fonaro para sondar o ânimo do doleiro, para saber se ele forneceria informações importantes às autoridades. Agora, depois desses interrogatórios, o processo segue para a reta final. Faltam apenas as alegações da defesa e também do Ministério Público para que o juiz profira a sentença. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da defesa do senador Aécio Neves e deu prazo em dobro para a resposta à denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR acusa o senador, a irmã dele, Andréa Neves, Frederico Pacheco de Medeiros e Menderson Souza Lima, da prática de crime de corrupção passiva. Os fatos dizem respeito às solicitações de R$ 2 milhões pelo senador ao empresário Joesley Batista, executivo do Grupo JF. Na decisão, o ministro se fundamenta na aplicação de dispositivo previsto no Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo várias partes com diferentes advogados, são contados prazos em dobro para suas manifestações. O relator estendeu, aliás, também o prazo em dobro aos demais correus, uma vez que se encontram na mesma situação. Em Brasil, o Partido dos Trabalhadores reuniu a oposição e movimentos sociais da Frente Brasil Popular na Câmara dos Deputados. A mobilização fechou a agenda de lutas contra a reforma da Previdência. O repórter Welson Kalinowski acompanhou. O ato reuniu mais de 700 pessoas no plenário das comissões na Câmara dos Deputados parlamentares e representantes de movimentos sociais da Frente Brasil Popular pelo direito do ex-presidente Lula se candidatar e para reforçar a luta contra a reforma da Previdência, que pode ser votada no próximo dia 19 de fevereiro. Eles não têm os votos e nós precisamos organizar os soldados, os generais, os nossos companheiros e companheiros, todos os parlamentares da oposição. E não que não são da oposição, porque está em jogo ao país, essa reforma não serve e, portanto, nós vamos articular muito daqui até o dia 19 para obrigar. Se eles quiserem votar, a gente vota, mas vamos derrotar, fazemos o enterro desse caixão, dessa PEC da Previdência. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.